Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Olha só o videozinho aqui pra dar aquela ajuda a galera Todo mundo sofre na hora de colocar essa molinha de freio, né? Eu tenho certeza que você já passou por isso Quando você encaixa ela aqui, ó, nessa parte da frente Agora pra você encaixar ela na parte de trás aqui, ó, é aqui onde tá a dificuldade Se você tenta pegar com alicate, é ruim, não tem espaço Se você tenta pegar com alicate e bico, também não dá, não dá espaço Então, ou você vira ela assim, ó, com a ponta dela pra colocar por baixo aqui, ó Em vez de ser por cima, que é o local de origem dela, é por cima Sente se você quiser fazer correto, olha só Você apenas vai pegar um arame Olha só a dica, pessoal Aqui, ó, fez um aramezinho, deixa ele aqui, ó Desse jeitinho aqui Se liga só no macetezinho Ó, colocou a mola no lugar Peraí ainda O lado mais curto é pra cá É o lado mais curto Agora puxa ela aqui Olha aí, pessoal Olha só como é que eu vou fazer Tá vendo a mola aqui, ó Peraí ainda Mostra pra vocês direitinho Peraí ainda Deste jeito aqui, ó Pronto aqui Agora eu venho com o arame aqui, ó Puxo ele aqui Ó, coloco ele aqui, ó Engatado Na mola Puxo Olha aí, ó Puxo Empurro ele pra dentro E pronto, pessoal Simples assim Ah, Juninho Ah, Juninho, de como é que eu tiro agora o arame e tal Pessoal É só cortar aqui, ó Aqui, ó Olha aqui pra baixo aqui, ó Vem aqui embaixo, ó Vem aqui Cortou Pronto, ó Isso aqui é pra quem tem dificuldade, pessoal Pra colocar essa mola aqui Beleza? Viu aí? Olha, rapaziada Se você gostou, ó Vai lá, deixa aquele joinha Pra fortalecer o canal Se inscreva se você não for inscrito E deixa aquele sininho ativado Pra toda vez que chegar um vídeo novo, ó Você vai ficar logo atento Beleza? Gostou? Vai lá e deixa assim, ó Gostei Não sabia dessa ideia Mas vou praticar Valeu!